Deus te abençoe, renovo, renovo da alma para a sua vida, sorria, alegria, alegria, alegria de Deus para você, você é uma bênção, olha, tem alegria, satisfação, olha quantas bênçãos que Deus tem derramado no teu coração, na tua vida, na tua jornada, na tua caminhada, então se alegra, tem alegria, sabe pelo que? Por aquela palavra de sabedoria, naquele momento que você expressou, você nem entende, nem compreende aquela determinada situação, de repente você abriu a boca, olha, saiu aquela palavra, quem sabe acalmou aquela situação, parou aquela discussão, trouxe paz e tranquilidade, então você ficou ali, rapaz, que palavra que era naquele momento, né? Serviu para mudar aquela situação, aquela perspectiva, ver com outros olhos aquela questão, mudar o outro, então alegre-se por você ter tido naquele momento aquela palavra de sabedoria, então se alegre, deixe a pessoa e se inscreva no canal, renovo da alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe, e vamos chegar a um milhão de inscritos até o dia 6 de julho de 2023, e lembre-se, Jesus está voltando, prepara-te! Obrigado! Obrigado!